O próximo número de Don Jobim, Correnteza, com anônimo de Paulo Afonso Filipe. A correnteza do rio vai levando aquela flor, Que eu venho a dar o brilho sombando o meu amor. A correnteza do rio vai levando aquela flor, A correnteza levou, 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 Ah, depois a sua passada, a sua passada, na beira da escada, A sua passada, a sua passada, na beira da escada, na beira da escada, o meu amor, o alvo que ão bacado, o alvo de amoiada passou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL